Eu quero que você se coloque no lugar de Davi e talvez seja um lugar parecido para você. Sofrimento, acusação, injustiça, medos e temores. De repente Davi diz assim, Senhor, eu conheço o teu nome, eu sei quem tu és, eu tenho uma relação contigo, eu confio no teu cuidado, eu confio na tua provisão, eu confio na tua proteção, eu sei que tu estás no trono, eu vou ficar aqui com uma certeza no coração. Não serei desamparado. Meu querido irmão, essa certeza não pertence somente a ele. Se você está em Cristo, se você tem comunhão com Deus, se você confia em Deus, você não será desamparado, você será protegido, acolhido e no final vindicado, se há injustiça sendo feita contra você. É por isso então que Davi abre com louvor, esse primeiro bloco que eu destaquei, de o verso 1 ao verso 12. O verso 1 e 2 é louvor, é adoração, depois ele vai dizer o que está passando dentro da sua vista, pelos olhos da fé. E agora, 11 e 12, ele amarra esse bloco com adoração de novo. Veja que postura diferente, não é irmãos? No meio da luta, nós podemos ouvir a voz do medo e podemos nos esconder e submergir dentro das preocupações. No meio das lutas, nós podemos ouvir as ameaças e as ofensas dos inimigos, e aquilo pode nos deixar acuados, ressentidos, cabisbaixos. Mas no meio das lutas, você pode ouvir pela fé a voz do seu Senhor, proclamando um fim bom para a tua vida, proclamando ali as suas promessas infalíveis, o seu convite, o seu amparo. E uma vez que você ouve a voz de Deus e não a voz do medo, não a voz dos inimigos, olha o que acontece, você ergue-se, você canta louvores a Ele e você ainda proclama a Ele às nações. Quando nós nos entregamos ao medo, à dor ou ao ressentimento, nós nem adoramos, nossos lábios são cerrados, e nós nem proclamamos as suas virtudes. Não devemos fazer isso. Devemos lembrar que aquele que requer sangue, o que seria se requer sangue? Lembre, por exemplo, do primeiro homicídio, né? É dito que o sangue será cobrado de Caim porque ele matou Abel. Esse é o princípio, Deus é justo. Ele requer sangue dos adversários, homens sanguinolentos. Homens iníquos não ficarão livres. Ele é justo, por isso Ele requer sangue. Mas Ele é compassivo e misericordioso. Ele não esquece do clamor do aflito. Ele ouve a tua voz. Ele guarda no lugar, perto do seu coração, todas as suas orações. Por isso, você pode cantar. E você deve cantar, hoje. Talvez as pessoas mais próximas não entendam o motivo do teu louvor. Que bela oportunidade de falar da grandeza do seu Deus. Talvez a família ou algum colega que sabe da sua luta, que vê a sua dificuldade, talvez ele não perceba, ele não entenda por que você adora, mesmo quando as coisas te faltam. É porque você sabe que preenche o seu coração. E você sabe que tem um Deus que não te desampara. E Ele transforma até o mal em bem. Você sabe que há uma sentença contra os inimigos prolatada e que há uma promessa de vitória certa na tua vida. É assim que termina a tua trajetória. Por isso você adora. Por isso você louva. Hoje. A história do povo de Deus é cheia de momentos assim, não só na vida de Davi. Eu quero lembrar com você rapidamente da história de Esté. No capítulo 3 daquele livro, a artimanha daquele homem chamado Amã faz com que o rei da Pérsia assine um decreto que basicamente diz o seguinte, que no dia 13 do mês 12, todos os judeus no Império da Pérsia seriam executados e os seus bens seriam confiscados. É uma sentença de morte. O inimigo, ele se agrada em colocar sentenças assim, ameaças tais no nosso caminho pra nos desanimar. É sempre assim na história do povo de Deus. No entanto, o que acontece? Naquele livro, nós percebemos que há jejum, há oração, Deus usa a jovem Esté, até que no capítulo 8, o que acontece? Nós temos um novo decreto. É interessante perceber os detalhes. Não é que Xerxes, o rei, o imperador, ele volta atrás. Um decreto na Babilônia, um decreto na Pérsia, melhor dizendo, ele era irrevogado. Uma vez que o soberano assina o papel, ele não pode voltar atrás. Pois bem, havia uma sentença contra os judeus e aquilo não seria revogado. O que ele faz então? O rei Xerxes, ele promulga um novo decreto que diz o seguinte, que tudo bem, os judeus poderão ser executados e seus bens confiscados, mas eles poderão se defender. Será permitido a eles a defesa. Podem pegar em armas e proteger a sua vida e o seu patrimônio. O que acontece então? A percepção foi que uma coisa é você ir contra pessoas indefesas. Outra coisa são pessoas que podem se proteger. Os vizinhos, colbiçosos, invejosos, que estavam de olhar na casa do judeu, eles não iriam contra ele, porque o judeu teria armas para o proteger. Havia um decreto que mostrava que o imperador tinha um coração voltado para eles com benevolência. Agora é diferente, né? Mudou a situação. É interessante, irmãos, que esse decreto novo foi proclamado no mês 3. Nove meses antes, então, desse dia, dessa medida. O que aconteceria, né? Você percebe que há aqui algo ali no Aide, né? Nos atacarão ou não? Morreremos ou não? Mas há um decreto do reino é o nosso favor. Pois bem, se você for olhar o texto, se você for ler esse livro, é pequeno, são dez capítulos, você vai perceber que eles, no capítulo 9, já instituem uma festa no mês 3 e começam a celebrar um livramento que aconteceria somente daqui a nove meses. Eles já festejam agora. Por quê? Porque eles sabem que o decreto do reino não volta atrás. Porque eles sabem que o poder do imperador está por trás daquele papel e daquela promessa. Eles não precisam esperar nove meses para celebrar. Eles já celebram no momento que recebem aquela notícia, aquela promessa. Porque eles confiam no poder daquele reino. Você consegue perceber que é um desafio para nós nessa história. quem é mais poderoso? O senhor dos exércitos ou Xexis, que já morreu. O nosso rei está sentado no trono agora e estará até o final. Ele reina eternamente. Ele é mais poderoso do que Xexis. Ele é mais poderoso do que César. Ele é mais poderoso do que qualquer governante. Se os homens confiam nas assinaturas e se já celebraram naquele tempo, mesmo antes da vitória consumada, por que você não está louvando hoje, meu irmão? Será que a palavra de Deus tem menos peso do que a palavra de qualquer governante ou déspota desse mundo? Será que o fato de Deus prometer que no final você vai celebrar com Ele não é suficiente para que hoje você já desafie o medo? Para que hoje você já renda louvão e adoração? Louve ao seu Deus pela fé se apropida à vitória final e louve ao seu Deus. e louvão e adoração? Tchau,